Minha escola é só felicidade! Obrigado, meu Deus! Vem comigo, Leão de Jacarepaguá! Meu cenário é o palco popular, sou o artista, vou onde o povo está! Nessa noite todo mundo é igual, dona pista, soçambista, união e cantabá! Meu cenário é o palco popular, sou o artista, vou onde o povo está! Nessa noite todo mundo é igual, dona pista, soçambista, união e carnaval! Agora sempre, para sempre irá brilhar o lume das estrelas do passado, Que habitam essa casa-firmamento, santuário do talento iluminar! Traz a brisa, traz a brisa da lembrança, um grito de esperança, que ecoa pelo ar! Despertando emoções antigas, a peça da vida vou representar! Pintando, pintando, essa história em aquarela! Retrato, o Brasil sonhador, e a vida as tintas dessa tela! O que tem? O que tem? O que tem? O que tem? A linha da vida, se equilibrando nessa corda bamba! O grande circo chegou! O grande circo chegou! Hoje o palhaço vai cair no samba! A linha da vida, se equilibrando nessa corda bamba! É lindo, é lindo ver, a bebê é de glamourosa! E minha escola toda prosa, cantando em coro só pra ver o seu bailar! Vamos bailar, vamos bailar! Danço a dança do vento, ao sul da orquestra do tempo, que não se cansa de tocar! Eu sou, sou, a história viva do teatro, do cinema! E da TV! Pode aplaudir, pode aplaudir, e fiz de fiz, eu volto a cena pra você! A arte, a arte! A arte fica feito tatuagem, gravada nesse velho peito a palpitar! E o tempo, o tempo não me para! E o chão, vamos lá, quero ver! E o chão tem que continuar, meu cenário é o barco popular! Sou artista, vou onde o povo está, nessa noite todo mundo é igual! Tô na pista, sou sambista, União e Carnaval, meu cenário é o barco popular! Sou artista, vou onde o povo está, nessa noite todo mundo é igual! Tô na pista, sou sambista, União e Carnaval, para sempre! Para sempre irá brilhar, o lume das estrelas do passado! Que habitam essa casa, firmamento, santuário do talento iluminado! Traz a brisa, traz a brisa da lembrança! O presidente regal do bandeira, aquele abraço! Que é bom apesar, despertando emoções antigas, a peça da vida vou representar! Printando, pintando, essa história em aquarela, em harmonia! É o Brasil sonhador, e as mudas tintas dessa tela, na passarela viram contas de amor! O grande circo chegou, o grande circo chegou, hoje o palhaço vai cair no samba! A truque segue, a linha da vida, se equilibrando nessa corda bomba! O grande circo chegou, o grande circo chegou, hoje o palhaço vai cair no samba! A truque segue, a linha da vida, se equilibrando nessa corda bomba! É lindo ver, é lindo ver, a bebete glamourosa! Minha velha corta aqui, minha escola toda prosa, cantando em coro só pra ver o seu bailar! Danço a dança do vento, alço na orquestra do tempo, que não se cansa de tocar! Eu sou, sou, a história viva do teatro, do cinema e da TV! Pode aplaudir, viva de viz, eu boto a cena pra você! A arte! A arte fica feito tatuagem, trabalha nesse velho peço pra ouvir, tá com o tempo não me par! Vem comigo, jantando e continuam! Meu cenário é o palco popular, sou artista bom onde o povo está! Dessa noite todo mundo é igual, tô na pista, sou sambista, união e carnaval! Meu cenário é o palco popular, sou artista bom onde o povo está! Dessa noite todo mundo é igual, tô na pista, sou sambista, união e carnaval! Meu cenário é o palco popular, sou artista bom onde o povo está! Dessa noite todo mundo é igual, tô na pista, sou sambista, união e carnaval! Dessa noite todo mundo é igual, tô na pista, sou sambista, união e carnaval! Dessa noite todo mundo é igual, tô na pista, sou sambista, união e carnaval! O que é isso?